o salve salve galera do canal dia fizeram meia e aí como que vocês estão tudo tranquilo pessoal tô devendo um vídeo para vocês aí né falando sobre o que que eu tô achando aí qual foi a resposta que eu tive sobre a troca do pinhão aí é troquei o pinhão da lander de 13 pelo de 14 dentes né então eu vou gravar o vídeo aí falando o que que eu tô achando para vocês né é passando um pouco do feedback aí a princípio é eu percebi que a moto ela perdeu um pouco de arrancada um pouco de força né principalmente quando a gente tá com garupa é dá para perceber realmente que ela ficou um pouquinho mais fraca de saída na hora de sair de farol e tal uma arrancadinha você percebe que ela fica assim um pouquinho mais fraca ela perde um pouco daquele torque de saída tá é em contrapartida ela desenvolve mais galera dá para você perceber que ela está numa velocidade maior com um giro menor né é e essa sempre foi a minha intenção né passar aqui essa sempre foi a minha intenção foi baixar o giro da moto é principalmente nas rodovias aí porque essa moto utiliza ela mais para fazer o passeio rolê passeio né então sempre tô andando aí acima de 100 e aí eu sempre percebi que ela por exemplo a 100 por hora ela tava ali a 7.000 7.100 RPM né galera e baixou bastante a rotação da moto eu percebi que ela reduziu aí tranquilamente mais ou menos assim por hora agora ela tá em 6.500 6.400 então diminuiu legal é para rodovia achei muito interessante ela ficou um pouquinho mais econômica tá é nada muito gigante aí tal mas deu uma reduzida no consumo sim eu percebi também que o top speed galera não é muita coisa de diferença tá é ela acaba dando aí mais ou menos uns 5 km a mais de top speed no GPS é em rodovia em 2 não chora ficou muito melhor a moto tá vibrando menos porque a rotação do motor diminuiu né também tem a questão da diferença da velocidade no painel né galera é normalmente a lander ela já marca um pouco a menos né depois que eu troquei o pinhão eu percebi que agora ela tá marcando um pouquinho a mais galera um pouquinho a mais quanto mais subir mais a diferença vai aumentando né então ela vai dar uma diferencinha assim aí entre painel e velocidade real então tem que ficar esperto com isso aí para você tomar multa também é mais fácil galera tem que ficar esperto por exemplo aqui ó 34 33 eu sei que ela tá nisso daqui mesmo tá agora para até os 50 ela vai estar nisso daí 52 aí aumentou galera ela começa a subir tá principalmente acima de 100 você vai notar aí que ela já vai estar pelo menos uns 5 km acima do que você tá jogando no velocímetro pontos negativos foi só questão que perdeu um pouquinho de saída tá mas isso é comum qualquer relação que você altera aí né você vai notar que vai sentir alguma coisa você vai melhorar em uma mas vai perder em outra você perde de um lado para ganhar em outro né então se você usa só dentro da cidade aqui dentro e tal meu continua com a sua relação original porque ela fica mais esperta para você sair em farol e arrancada e tal ela fica melhor é fazer uma ultrapassagem só que na rodovia galera é muda totalmente tá então assim é alterando o pinhão ela vai melhorar bastante para você que anda em rodovia principalmente acima de 100 km por hora então aí sim é ponto positivo diminui também o consumo da moto vale a pena é tem essa questão do painel aí né tem que ficar esperto porque ela vai dar uma diferença de um 5 km por hora então tem que tomar cuidado beleza de resto é isso galera eu curti vou deixar a moto assim né se eu tivesse usando só dentro da cidade com certeza eu deixaria ela original mas como o uso da minha moto em rodovia é uso maior dela em rodovia vale a pena manter com o pinhão 14 tá e não perde galera a resposta dela ó se acelerar ela vai embora ela não demora para desenvolver não ficou bem bem legal tá bom demorei um pouquinho para fazer o vídeo mas tá aí espero que vocês tenham gostado se curtiu deixa seu like se inscreve no canal e é nóis Jeff zero meia até o próximo vídeo E aí E aí E aí O que é isso?